Eu já perdi a noção do tempo E os bons momentos que eu passei Palavras jogadas ao vento Foram palavras nada mais Não adianta Essa vontade de querer voltar Pois a saudade Aumenta e vem me machucar Parece até que é brincadeira Mas não tem jeito Eu te amo E vou passar a vida inteira Te recordando Nada mais Não adianta Essa vontade de querer voltar Pois a saudade Aumenta e vem me machucar Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau